Bom, vamos lá. Falando ainda sobre o momento da campanha que começa amanhã, o Zé Maria Trindade está conosco, nosso comentarista de política. Zé, boa tarde, bem-vindo. A campanha começa amanhã oficialmente, mas convenhamos, está desde o ano passado que está na rua, ou pelo menos está nas conversas de rua. Bem-vindo, Zé. É, é a chamada pré-campanha, né, que foi até oficializada, está na lei. Muito obrigado, Piotr, muito boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, a legislação eleitoral, ela fala em campanha eleitoral e os juízes entendem que a campanha eleitoral é o pedido explícito de votos. Mas até isso aconteceu, houve campanha, houve espécies aí de vários movimentos políticos, carreatas e tal, que mostram claramente, por exemplo, o ex-presidente Lula pedindo votos, e pedindo votos, inclusive, para deputados, candidatos que estavam ao lado dele no palanque. Mas isso aí é uma fase criada nesta legislação. O Congresso Nacional tem regulamentado a eleição de acordo com cada disputa, cada pleito, e não exatamente fazendo uma reforma política, mostrando definitivamente e com clareza quais são as regras. Amanhã, Piotr, esta posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral será um grande teste aí de força política. O novo presidente, Alexandre de Moraes, convidou também os ex-presidentes da República, os presidentes da Câmara e Senado e líderes partidários. Ou seja, pode se transformar num grande ato de demonstração de músculo, ou seja, de força da justiça eleitoral. Nem precisava. A posse de um presidente do TSE sempre foi normal, natural e nunca houve essa expressão. Será uma posse até maior, em vulto, em presenças, do que a posse do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e que agora será Rosa Weber. Portanto, há aí sim uma insegurança, que inclusive você já discutiu aqui, sobre legislação eleitoral. Agora o Supremo Tribunal vai definir quem fica inelegível ou não. Olha só, nessa fase da campanha, depois da pré-campanha, ainda a justiça eleitoral não bateu o martelo e o Supremo ainda não sabe quem está elegível ou não. É sim uma insegurança. Zé, a gente estava falando desse assunto agora há pouco. A gente vai ter essa decisão do Supremo na quarta-feira, espera-se, né? E amanhã tem a posse do ministro do TSE. Aliás, voltando ao assunto da posse, todo mundo confirmou os pré-candidatos, os presidentes, está todo mundo nessa festa, Zé? Está, e se houver o cancelamento, será uma reforma ali no cerimonial. Eu consultei o cerimonial e o cerimonial disse que está contando, sim, com a presença de alguns, não quis revelar os nomes, de alguns candidatos à presidência e ex-presidentes da República. Ou seja, pode, sim, acontecer aquele encontro ali do Bolsonaro com o Lula. E, olha, é uma entidade, uma instância da justiça, a justiça eleitoral. Não precisava tanta força política, sim.